Boa tarde aí pessoal, estamos chegando aqui, corridas proibidas, dá uma olhada ali ó, pra vocês verem como é que funciona aqui o sistema aqui ó. E aí meu brother, beleza, bora. Fala pessoal, como é que funciona aí? Tô chegando agora aí, pá, como é que é a entrada, como é que paga? Viu aí pessoal, chegou aqui então, procura o brother aqui ó, ele vai anotar a placa do seu carro, vai entregar o papelzinho, você guarda o papelzinho no seu bolso, na saída você entrega e só alegria, vinte reais, certo, vamos lá, vamos lá na frente lá, falou irmão. Isso aí pessoal, estamos chegando aqui, vamos mostrar pra vocês aqui, tá vendo aí ó, pá de carro aí já ó, chegando aí ó, porrada de carro aí, certo? Certo? Primeira corridas proibidas do ano aí, vendo aí ó, bastante carro aqui ó, tem umas novidades hoje aí, algumas novidades aqui vão andar hoje aqui, ó lá, um Audizinho ali ó, acho que é um TTS ali, chegando aí, certo? Vamos descer aqui do carro aqui, é... mostrar aqui pra vocês como é que funciona aqui ó, a entrada, como é que faz, certo? Vou mostrar aqui pra vocês como é que é, como é que funciona aqui pessoal, mas vamos mostrar pra vocês como é que funciona, E aí, tudo bom? Beleza? Tudo bom? Beleza? Beleza? Tudo bom? Tudo bom, beleza? Estamos aqui ao vivo, tudo bom Maurinho? Maurinho, estamos chegando aqui, o pessoal tá acompanhando aqui, tá bom, então pessoal, aí nós chegando aqui ó, o pessoal tá esperando aqui, daqui a pouco vai ser liberada a entrada, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas aqui pro Maurinho, como é que faz aqui? Vendo aí ó, o pessoal tá com os carros ali ó, todo mundo ali ó, já na fila aqui, certo? Já esperando. O pessoal aqui tá esperando aqui ó, porque tem os pilotos e tem as pessoas que o piloto traz também, entendeu? Então, tem que ser tudo certinho, a entrada, a pulseirinha, deixar o nome certinho aqui do pessoal, entendeu? É que nós já vamos, já vamos perguntar aqui pro Maurinho, estamos aqui ao vivo, beleza? Então, o pessoal chegou aqui em Interlagos, como é que faz? Chegou por aqui, eles param aqui, como é que funciona aí? O pessoal que estiver dentro do carro, tranquilo, o nosso pessoal vai atendendo dentro do carro, vendo as pulseiras, colocar as pulseiras, só entrar pra cima. O pessoal que tá, vai correr, espera ali, do jeito que o pessoal tá ali esperando, certo? Confere o nome, pega a sua pulseira. É obrigatório usar a pulseirinha na hora que entrar, usar a pulseirinha lá dentro, tudo certinho. Eu tava até falando com o menino da entrada lá, ele entrega o cartãozinho, a pessoa vai assistir o evento, coloca no bolso, não deixa no carro, né? Deixa no bolso por questão de segurança, na hora de sair entrega direitinho. E é isso aí, é só curtir o evento, certo? Tá vendo aí pessoal? Então vamos entrar agora lá, vamos lá embaixo lá, que nós vamos mostrar pra vocês como é que funciona lá direitinho. Vendo aí, o pessoal tá chegando aqui, ó lá, vendo como é que funciona? Chegou ali, ó, ele vai colocar a pulseirinha ali, ó lá, tá vendo? Chegou, ó lá, colocou a pulseirinha, só alegria, beleza? Tá apto pra entrar, tudo bom? Beleza? Estamos aqui ao vivo, Racha Interlagos. Beleza, é isso aí, tá vendo aí pessoal? Chegou. Vamos chegar lá agora, lá, mas provavelmente ainda tá seca, né? Porque o calor que tava aí, quente pra caramba, vamos, vamos, vamos esticar isso aí. Tá vendo aí, ó, tá colocando a pulseirinha, obrigatório, viu pessoal? Tem que usar essa pulseira aí. Tamo aí, tamo aí, meu irmão. Vamos entrar de novo aqui na viatura aqui? Vamos subir lá? Deixa eu colocar aqui na parada aqui. Pera aí. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Vamos colocar aqui. Vou deixar, nem vou desligar, viu pessoal? Vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar pra vocês verem como é que funciona aí. Então a entrada é desse jeito aí. Chegou lá, pagou o estacionamento lá. Chegou aqui, paga a entrada. R$30,00 a entrada, coloca a pulseirinha no braço, usa a pulseirinha, certo? O cartãozinho lá que você pega no estacionamento, você segura no bolso, não deixa dentro do carro. Você pode perder e você precisa dele pra você sair, certo? O pessoal depois aqui fica na saída aqui mostrando, pedindo papelzinho, você entrega, sai numa boa. E aí é só curtir o evento. Descendo lá, vamos ver como é que tá a pista, ver como é que tá os preparativos. Vamos transmitir o mata-mata, viu? Nós vamos transmitir tudo certinho. Vamos, o pessoal acompanha bastante nos stories aí do Insta também, tá? Que eu vou tá mostrando pra vocês aí. Procurar alguns carros diferentes, fazer algumas entrevistas, perguntar pro pessoal o que que o carro tem de diferente, o que que ele preparou no carro. E aí a gente vai tá acompanhando aí, vocês vão acompanhando aí. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o carro, a gente vai atrás. Fazer um negócio legal pra vocês aí, pessoal. Tá bom? Nós estamos descendo aqui, ó. Chegando aqui, certo? Vou mostrar a pista lá. Já tem alguns carrinhos. Já tem um brother aqui esperando aqui. Tem um brother aqui já esperando. Entendeu? Aí é assim, é assim que funciona. É assim que funciona. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Chegou aqui, ó. E aí, meu brother? Tamo aqui ao vivo, Racha Interlagos. Então, passamos lá pela portaria, pagou o estacionamento, pagou a entrada, certinho. Chegou aqui. Como é que a pessoa faz? A pessoa chegou com o carro, ela tem ali a entrada ali, o estacionamento pra ela deixar o carro dela aqui. E essa descida aqui, como é que funciona? Explica pro pessoal aí. Então, se você for para o estacionamento, você vai aqui pra esquerda. Certo. Às vezes o pessoal faz na área de box aqui também. Certo. Se você for correr com esse carro, ele tem que estar numerado, você tem que estar com o bracelete. Certo. E você vai pra direita e entra na fila. Entra na fila, esperou e pau na máquina. Pau na máquina. Certo. Viu aí, pessoal, como é que funciona? Então, vocês chegando aqui, for estacionar, pega aqui a esquerdinha, vou mostrar pra vocês. Quem for correr, pega a direita e acabou. É isso aí. Tem um pessoal de equipe também que vem, vem mais cedo, volta as barrasas. Monta as barraquinhas. Dá churrasqueira, faz churrasco. Só alegria. Nós vamos mostrar pro pessoal lá como é que tá agora lá. E é só alegria. Tá bom, meu irmão? Racha Interlagos é top. Corridas proibidas, tamo junto. Vamos chegar lá. Isso aí. Então, é assim que funciona, pessoal. Manobrando aqui. Hoje eu não vim com a besta, não. Hoje eu vim com a... E aí, meu brother, beleza? Hoje eu vim com a Toyota. Vim curtindo aqui. Vamos chegar lá. Vamos procurar um lugarzinho ali, ó. Pra gente estacionar. Já tem uma galerinha ali, ó. Vocês podem acompanhar. Tá vendo ali, ó? Tem uma galerinha ali, ó. Tá vendo aí, ó? Pessoalzinho que chegou aí e tal. Vou mostrar tudo aí. Vamos lá na pista. Vou mostrar tudo aí. Vamos mostrar pra vocês como é que tá o andamento aí. Deixa eu estacionar o carro aqui. Estacionar o carro aqui. Estacionar aqui. Subir o vidro aqui. É isso aí. Eu vou dar...